O Estado do Acre tem pressa, sempre teve, porque a população não pode esperar as condições ideais de uma negociação internacional, de um debate nacional sobre a questão de rede. É um laboratório para a política inovativa. Como um estado pobre, precisamos ser mais criativos. A BR-364 corta o Estado do Acre em direção à fronteira com o Peru. A floresta tropical ainda domina nesta parte da Amazônia. O Acre ainda tem 87% de sua cobertura vegetal. Mas a pavimentação de parte da rodovia em 2010 significa que essa área agora corre o risco de um desmatamento aumentado. Por isso, o governo do Acre identificou essa faixa da rodovia como uma área importante para iniciativas que visam desacelerar o desmatamento. O governo não gostaria de fazer com que outros lugares que a gente tem encontrado formas de desenvolvimento sejam repetidos, como a expansão da pecuária de forma desordenada, a expansão das queimadas, os problemas que nós temos encontrado para poder fazer os produtores gerarem renda e, ao mesmo tempo, garantir sobrevivência, soberania alimentar. Pequenos agricultores, como Sebastião Lima da Silva, recebem assistência do Estado para adotar práticas mais sustentáveis. Eles foram encorajados a criar peixes e galinhas, receberam mudas de açaí para enriquecer a floresta com essa fruta popular e aprenderam técnicas de agricultura que reduzem a necessidade de queimadas. E se a prof nunca tivesse aparecido aqui, o que o senhor estaria fazendo? Estava no mesmo desmate. No mesmo desmate. Brocando, derribando e queimando. Porque nós não tínhamos outra alternativa, né, para viver. Porque nós tínhamos que arrumar o meio de fazer o menos para o consumo, né. Nós precisamos da mandioca, nós precisamos do feijão, precisamos do milho, precisamos do arroz. E se nós não queimássemos e não desmatássemos, nós não tínhamos como viver. Mesmo pagando multa de Ibama, mas nós não tínhamos outra saída, não sei. Desmatar para plantar alguma coisa para comer. Aí por aí está melhorando, tudo está melhorando, né. O que está acontecendo ao longo da BR-364 é apenas uma pequena parte de um esquema maior e mais audacioso, o sistema de incentivos a serviços ambientais, que abrange todo o estado do Acre, aprovado como lei estadual em 2010. O Acre tem uma história muito especial. Quando você olha a inovação do sistema do estado de incentivos para serviços ambientais, é realmente a culminação de quase 15 anos de políticas que foram focadas no desenvolvimento de rurais. Nós estamos tentando mudar para outro modelo de desenvolvimento baseado no desenvolvimento. O objetivo do CISA é reduzir o desmatamento e, ao mesmo tempo, melhorar os meios de subsistência dos moradores. E, em contrapartida, o Acre espera receber fundos de governos ou de investidores privados, que comprariam créditos de carbono gerados nas florestas do estado. Assim como outras florestas tropicais, a Amazônia é de uma importância global imensa. Especialmente quando se trata de alterações climáticas. Converter florestas em áreas de pastagem ou degradá-las por meio de queimadas ou de extração de madeira libera carbono na atmosfera e acelera o aquecimento global. Para ajudar a resolver esse problema, um esquema respaldado pelas Nações Unidas, chamado REDMAS, propõe compensar países tropicais que reduzirem as emissões advindas de desmatamento e de degradação florestal. Apesar das altas expectativas em relação ao REDMAS, negociações internacionais estão se movendo lentamente, mas o Acre não esmorece. E assim nós vamos adquirir uma experiência que sem dúvida vai dar condições maiores para que a próxima geração, os próximos dez anos, acertem em um impacto global para que a gente possa ter serviço ambiental e proteção de florestas ou outros de forma mais concreta. Mas também não chamamos o programa de carbono como o REDMAS, porque estamos tentando evitar o tradicional conceito do REDMAS, tentando colocar outros benefícios juntos no processo de redução de emissão reduzida. É também importante reframar o REDMAS, porque é mais palatável para as pessoas que estão no meio, e as pessoas que precisam e querem desenvolvimento. É apenas desenvolvimento de uma maneira diferente. O Procurador-Geral do Acre, Rodrigo Neves, teve participação no estabelecimento da estrutura legal do CISA. Então hoje, mesmo sem um sistema nacional, um sistema internacional de RED, nós conseguimos desenvolver um sistema consistente, que nós entendemos que traz credibilidade, porque tem instituições permanentes. Isso, evidentemente, cria um incentivo de baixo para cima, para que a própria União se movimente e, nas negociações internacionais, leve em consideração aquilo que a gente está fazendo aqui. E agora entendemos que o Estado já está amadurecido para dar o segundo passo e entrar realmente no mercado regulado e fazer as primeiras ofertas públicas de créditos. Atualmente, o Acre está em negociação com o Estado americano da Califórnia para suprir seu sistema de limite e negociação de emissão de carbono com compensação de emissões. Minha surpresa foi que, pelo menos, há no mundo um país que quer acreditar que algo é possível e que quer ajudar as iniciativas como Acre para continuar a continuar com essa iniciativa. Porque se nós não temos esse tipo de fluxo de dinheiro para entrar nessas iniciativas, nós podemos terminar com a motivação para os governos, porque nós esperamos e esperamos para algo que nunca vai vir. Mas Negociorios acredita que o dinheiro virá. E o que quer que aconteça nas negociações nacionais e internacionais relativas à Rede Mais, ela diz que o Acre mostrou que ações regionais são possíveis. Eu acho que o que vemos aqui, nessa região, é um monte de incentivos para fazer a coisa certa. Incentivos para fazer seus sistemas de produção mais sustentáveis. E isso tem um monte de poder, porque as pessoas não podem ser punidas se não têm alternativas. E aqui o governo de Acre deu a gente um monte de alternativas. A questão ambiental transcende a questão das leis e transcende até a nós mesmos. Então, isso tem movimentado o próprio espírito do Estado. Quem conhece o Acre sabe que ele tem características diferenciadas em relação a outras regiões da Amazônia. Por ter uma história em que as pessoas se veem como uma comunidade. Por ter uma luta histórica de muito tempo, de defesa da floresta. E isso contagia todos que estão aqui. Então, como advogado, a chance de fazer algo que transcenda o próprio trabalho e a própria existência, em benefício não só das pessoas que estão aqui, mas da humanidade, faz com que a gente tente fazer muito mais do que aquilo que faríamos normalmente no trabalho. e a gente tente fazer muito mais